E aí E aí Ah, tem tudo doido agora Fiz o dos que agora Não fico mostrando assim, mas eu não digo Só aqui embaixo Eita, ó, é meu Olha, só tem dois Só ele e um Olha, olha Bora, Filipó Bora, Filipó Sim, fica aí escondido na água Fica aí, para ele não te ver que ele vai vai acho que não dá dá no tiro dá no tiro dá no tiro o sniper é fogo vai 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 2 tiros vamos ae aí bota aí 1 2 É isso que a gente vai ficar aí pra tudo. Boa tarde. Boa tarde. Oi, G6 Matos. Oi. Hoje dia Jundol. Meu, o primeiro a ganhar meia hora. Isso é um mito, ó. Hoje dia Jundol. Meu. Aí, o ganhador. Ei, liga, aqui é jogador de Calcutut, meu irmão. Não tivesse, não tivesse. Tô, meu irmão. Tô. Tô, meu irmão. Tô, meu irmão.